Não, mãe, isso não se faz não, cara. Você foi contar logo pra vizinha, a vizinha é mais fofoqueira da vizinhança. Ah, agora todo mundo sabe que eu ainda tenho fimose, pô. Que doideira, você vai falar isso. Ah, não tinha que falar isso pra sério, não. Salve, moçada! Eu sou Josimar Alvarenga. A gente tá começando mais um Desafio Alvarenga aqui no canal. Já com o desafio do PN Music Oficial. Desafio a falar coisas constrangedoras no celular, passando ao lado das pessoas. KKKKK, quero ver a reação delas. Valeu. Valeu, PN, por ter mandado o seu desafio aqui nos comentários. Carimba o teu like aí pra você continuar recebendo meus vídeos. E roda a vinheta. Chegando aí eu te explico melhor, tá? Só resumir, tipo assim, minha sogra me pegou depilando o cu no banheiro. Fiquei com a vergonha do caramba, a vergonha, mano. Não, mãe, isso não se faz não, cara. Você foi contar logo pra vizinha. A vizinha é mais fofoqueira da vizinhança. Ah, agora todo mundo sabe que eu ainda tenho fimose, pô. Que doideira, você vai falar isso? Ah, não tinha que falar isso pra sério, não. Falhei pra esperar um pouco o banco da moto esfriar. Você quis sentar no banco da moto quente, né? Você fala isso porque não é você que tá com o cu igual um caqui, porra. Estourado. Tinha que esperar o banco esfriar, pô. Eu nem te conto. Tô indo pra lá agora. É, fui inventar, inventei moda. Fui inventar de enfiar o picolé no cu pra refrescar, derreter o palito agarrado. Vou ter que tirar, vou ter que ir lá no posto tirar, pô. Doideira. Ficou agarrado. E sem enrolação, já vamos para o segundo desafio. Quem enviou foi a Marcela Gomes. Pergunta às pessoas como faz pra chegar no outro lado da rua. Eles vão pensar que eu sou doido, Marcela, mas eu gostei desse um desafio diferente. Então eu vou fazer, beleza? Roda o vídeo. Boa tarde, tudo bem? Eu não sou da cidade, não sou da cidade. Como faço pra chegar do outro lado da rua ali? Como faz pra chegar lá? Como assim do outro lado da rua? Do outro lado. Tem uma aqui. Só atravessar. Não tem perigo, faixa alguma coisa, passarela ou não? Só atravessar. Não, tem calça. Tem que olhar pros dois lados, né? Não, porque não é esse daqui não, sabe? Tá vendo? Uma aqui, duas. É de lá, o carro prato passa um lá. Eu quero ir lá. Como que eu faço pra chegar lá? Só atravessar. Não tem erro então? Não. Valeu. Boa tarde, tudo bem? Eu não sou da cidade aqui, tem medo de ficar meio perdido. Como faço pra chegar do outro lado da rua? Eu me vou. A gente também não mora aqui não. Também não sabe? Eu quero chegar ali do outro lado no caso ali, onde tá o mercado. Tem algum caminho pra eu poder ir? Passarela? Faz pedaço? Não, tô esperando aqui. Se não passar carro, você pode ir. Só atravessar direto aqui? É, tem que esperar o carro. Se não tiver carro, pode passar. Tipo agora. Ah, eu chego lá. Ah, então tá. Obrigado. E pra finalizar, tem um desafio do Pardal Gamer que mandou muito bem. Falou o seguinte, desafio você assistir sacanagem em público. Cara, desafio da hora. Muito obrigado por ter enviado aqui nos comentários, beleza? Vamos ver como ficou esse desafio. Tchau. Oh my God! 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 Sorry. I'm getting out of here. I'm getting out of here. OH!! OH!!! I see something! O que é que ele viu? Oh! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah, oh, meu Deus! 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 Caralho, eu tava ouvindo... Desculpa! Tava falhando aqui o fone, cara. Que merda, desculpa. Caralho, velho. Tudo isso é pesado. Aí começa a molhar. Se você pensar, você desminha agora. Pra você resolver. Só tem uma coisa que me dá aqui. Tá. Eu boto aí o caralho. Se quente. Meu, o seu irmão vai comer. Come, vai. Vai ter que comer, vai. Vai comer no inverno, no verão. Entendeu? Caralho, foi mal, pessoal. Tá falhando o fone aqui. É isso aí moçada. Esse foram os vídeos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Se bater dois mil likes nessa pegadinha. Eu trago o Assistindo Sacanagem Público 2 pra vocês. Mas tem que bater dois mil likes. Beleza? Então deixa o like. E se inscreve no canal também.